Boa tarde, Bibiana. Boa tarde. Me fala um pouco sobre você. Qual o seu atual status civil? Solteira. A senhora tem filhos? Um filho de 14 anos. De 14 anos? Uhum. Em qual cidade a senhora mora? Recanto. Recanto da Zema? Recanto da Zema. A senhora está se candidatando a uma vaga de empregada doméstica, correto? Correto. Me fala um pouco sobre sua última experiência. Quais as atividades que a senhora fazia no seu último emprego? Eu tinha um emprego, lavava, passava, cozinha e cuida de criança. Então, se mexe geral da casa. É? Uhum. A senhora já cuidou de idosas alguma vez? Já. Já? Quanto tempo ficou no seu último emprego? Três anos e dez meses. E por qual motivo saiu? Eu saí por causa que a minha patroa pediu, falou que vai se aposentar e vai colocar as meninas para trabalhar. As filhas? Uhum. Ah, tá. E aí a senhora saiu por esse motivo? Por esse motivo. Ah, tá. A senhora bebe? Não. Fuma? Também não. A senhora afirma que cozinha? Cozinha. Trivial simples ou variável? Simples. Simples? Simples. E o que a senhora faz de simples? Ó, faz de simples torta, porê batatas, feijoada, uma galinhada. Mas aí já tá virando um variado, né? Não concorda? Uhum. Então a senhora cozinha um variado... A senhora sempre muda? É, sempre muda. E se a senhora te der uma receita, a senhora consegue fazer uma comida? Uma receita, acho que sim. Consegue? Então tá. Você ou alguém da sua família teve problema na justiça? Não. Está disponível para dormir no emprego? Não. Tem disponibilidade de início imediato? Tenho. Obrigada. Por nada.